Olá pessoal, estamos de volta aqui com a Júlia Moraes, que é uma menina espetacular, vencedora de duas provas de tambor. É um prazer receber ela não tal que nem. É um prazer todo meu. Júlia, vamos começar essa entrevista perguntando como iniciou sua carreira. Começou minha carreira em 2020, como a primeira dama abriu um curso pra você começar a treinar e fazer a corrida. E tá gostando da festa? Tô sim, a festa tá muito boa. Vocês são de onde, sua família? A gente nasceu em Palmeirópolis, mas no momento estamos nos Estados Unidos. Vocês estão nos Estados Unidos e vieram apenas para esse evento? Sim, nós viemos apenas para esse evento. Então você é, digamos, de Palmeirópolis para o mundo? É, de Palmeirópolis para o mundo. E lá nos Estados Unidos, o que você anda fazendo? Lá nos Estados Unidos eu comecei a fazer três tambores, correr e pismo pra poder melhorar. E qual é a diferença do treinamento do Brasil para os Estados Unidos? Lá eles estão um pouco mais preparados mesmo. Aqui, como que nós tá começando, tamo indo devagar, mas tamo indo bem. Tamo quase lá. Lá nos Estados Unidos você mora onde? Carolina do Sul. E como tá os estudos, como tá as coisas, além das provas de três tambores? Lá eu tô estudando, tô correndo, tô deixando tudo em um equilíbrio. Júlia, conta pra gente qual você se considera que é o seu maior sonho. Meu maior sonho mesmo é eu conseguir correr lá e conseguir levar o nome da minha cidade e ganhar. Então daqui uns anos, quando você conseguir isso, você promete que vai levar também o nome do Talc Neige? Prometo. Essa é a Júlia, é sempre um prazer receber mulheres incríveis como ela aqui no Talc Neige.